O que é o presente diário? O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 5 de abril O título de hoje é A Escola de Jó Leitura bíblica Jó capítulo 1 do versículo 13 ao capítulo 2 até o versículo 10 Versículo chave Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo Eu venci o mundo Está em João capítulo 16, parte B do versículo 33 As tragédias nos deixam estarrecidos e perplexos Levando-nos a perguntar Por quê? Lembro-me do acidente aéreo na Colômbia Em novembro de 2016, que vitimou o time da Chapecoense e ocupou o noticiário durante muito tempo Ninguém esperava a morte daqueles atletas, técnicos, dirigentes e jornalistas acostumados a viagens aéreas seguras Há milênios, catástrofes acontecem todos os dias em algum lugar do mundo A Bíblia menciona várias Entre elas, o drama de Jó, o homem mais rico de sua época no Antigo Oriente Sua história é lida, estudada, descrita e pregada por todo mundo Não apenas por curiosidade, mas para achar nela alguma luz que console e ajude quem sofre a entender e aceitar suas próprias provações Jó perdeu praticamente tudo Inicialmente, foram-se em questão de horas seus rebanhos, os muitos empregados que cuidavam deles e seus dez filhos Em um segundo momento, talvez não muito depois, foi privado de sua saúde, atingido por feridas terríveis Como reagiríamos se estivéssemos no lugar de Jó? Com blasfêmias contra Deus? Abandono da fé? Loucura? Suicídio? A mulher de Jó, também atingida por tais perdas, sugeriu-lhe que amaldiçoasse a Deus para morrer Jó sofreu muito, sem dúvida, mas ele venceu o sofrimento quando aprendeu verdades valiosas Confira em Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao 6 Seu livro nos ensina lições que dificilmente aprenderíamos sem passar pelo sofrimento Algumas delas Letra A Por si só, o sofrimento não pode aniquilar quem confia em Deus Letra B Permanecer fiel a Deus nesses momentos leva a grandes benefícios espirituais Letra C A dor intensa reduz a pessoa ao seu verdadeiro tamanho Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei Está na parte B do versículo 20 Livrando-a da opinião exagerada que costumamos ter de nós mesmos Como você tem reagido ao sofrimento? Nas mãos de Deus, o sofrimento se transforma em ferramenta de aperfeiçoamento espiritual Confie! Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério Faça já sua doação Acesse transmundial.org.br Barra 2 Canal Dridri Brasil Adriano e Adriana Um baiano de Jequié E uma paulista de piedade Com Jesus de Nazaré Divulgando a verdade Acesse transmundial.org.br Barra 2 Atlet reign DI Que captivity E uma paulista de piedade Graça Que lith� Que Big Que sinn Aten Do deinen